e boa noite pessoal gasto eu para fazer mais um review de carretilha né carretilha top de linha de alta qualidade e dessa vez vou pegar uma carretilha que de certa forma já fiz um review dela né vou fazer o review de novo que reparou no meu vídeo da okuma hakai dt viu que eu falei que o carretel dela foi desenvolvido por essa empresa a dream tackle design que antigamente era a única empresa que fazia carretéis customizados rasos para as carretilhas da daewa e da shimano né e que com o surgimento das marcas chinesas com custo-benefício muito melhor ela perdeu muito mercado né mas é uma empresa que está na ativa ainda né então o nome dessa carretilha é dream tackle design o modelo dela é o modelo dt dtd 101 né dream tackle design 101 xs xs high speed né ela tem seis rolamentos sendo quatro de alta performance relação de recolhimento de 8 para 1 para 1 e pt né quantidade de linha de que recolhe com carretil cheio de 84 centímetros um peso de 167 gramas isso está diferente do que está anunciado no e mesmo né e um drag de 5 kg beleza olha aqui a marca dream tackle design.com made in china provavelmente feito em taiwan né dificilmente as empresas de taiwan não estão colocando made in taiwan para não sofrer boicote da china né essa carretilha para ser sincero é a mesma coisa que o kuma hakae vocês vão ver agora beleza ela é anunciada como a carretilha de power finesse né mas o que seria power finesse power finesse nada mais é do que você fazer o finesse com foco em cobrir o máximo de área possível ou seja pescar em velocidade cobrindo área arremessando o tempo todo com alta capacidade de locomoção ou seja o tempo é fundamental para cobrir área o nome da estratégia é power fish né que é uma estratégia da competição de bass que contrasta com o finesse clássico né que você investe em um local mais curto e usa o material com o máximo de atração para capturar os peixes né e o que é o power finesse é um finesse mais pesado não é um finesse com mais quantidade de linha e carretilhas de alto recolhimento né eu diria até que do material o que pode ser mais ser chamado de power finesse é a carretilha que necessariamente tem que ter uma relação de recolhimento alta né vejam aqui qualquer semelhança não é mera coincidência ambas são feitas pela okuma né daqui é meu kuma hakae que ainda é para a água e tá aqui a dtd-101 da dun track or design né que nada mais é do que uma versão customizada da da okuma hakae e vamos falar da carretilha eu queria fazer um review rápido né mas sempre aparece alguma coisa para eu falar e essa daqui tem umas diferenças no design que contrastam muito com a okuma hakae a okuma hakae ela pesa 170 gramas né vamos olhar o quanto pesa a dtd-101 já tô aqui com a minha balança de precisão né bora lá espera lá marca zero marcou zero e eu taro eu vou colocar ela aqui eu não sei até quantas gramas essa balança vai mas olha ela vai além da da minha capacidade da da minha balança ela não vai não vai servir para pesar ela não não vai até para não desconfigurar minha balança mas a gente tem que o design disse que ela pesa 171 gramas aqui no e no carro no na caixa disse que ela pesa 167 né e no e mesmo tá 171 mas eu acredito que ela pesa 167 e eu vou mostrar porque né gente é um okuma hakae né com o carretil intermediário né como uma hakae vem com três carretéis um fundo um intermediário e um raso bfs esse daqui é o intermediário né que seria um carretil de power finesse porque ele consegue pegar 100 metros de uma linha finesse e não é um carretil extra raso mas continua sendo um carretil de finesse power finesse né vamos aqui o sistema de abertura mesmo da okuma hakae né acho massa achei massa né embora no começo eu apanhei muito dele é um pouquinho chato de tirar mas a gente consegue o macete né quando ele estiver emperrando aqui você pega aqui empurra o carretil e ele sai né detalhe ela tem a mesma selagem aqui ó você vê que tem um o ring para não entrar água aqui isso é massa né é a mesma selagem que existe na na okuma hakae inclusive vou até botar silicone nesse nesse o ring né sistema de freio mesmo da okuma hakae imãs de ferrita né dois quatro cinco seis sete oito né uma distribuição interessante não sei se eu vou manter talvez eu bote já que são oito bote quatro embaixo e quatro em cima né não sei como é que eu faço eu puxo esse daqui para cá se eu sentir que tá atrapalhando no arremesso mas sinceramente eu acho que não vai atrapalhar não tampa lateral de carbono okuma hakae o carretil agora sim a gente vai começar a ver diferenças no carretil né olha só o carretil dela é um carretil curto né um carretil curto é um carretil de capacidade intermediária mas ainda bfs ele cabe 100 metros de linha 12 libras né entre 0 10 0 14 acho isso mais do que suficiente porém o eixo de inox o eixo dele é um eixo maciço né enquanto aqui com uma hakae aqui se você olhar no meu vídeo eu apontei que ela tem um eixo especial né que é um eixo de inox oco né ela tem um eixo de inox oco com duas esferas de rolamento na ponta olha só né que é o carretil flight cat que é desenvolvido pela dreamtackle design que fez essa carretilha azul aqui aqui ele é oco e tem uma esfera de enrolamento aqui e outra esfera na outra extremidade ele pesa apenas 9 ponto quanto foi no vídeo 9.3 gramas né com carretil de eixo longo isso é muito top muito top mesmo sabe nessa questão a dreamtackle design o que ela fez ela optou por um eixo curto né free floating o eixo é maciço não é oco como da uma hakae porém né por ser mais curto o carretil não ficou pesado né eles encurtaram o eixo colocaram lá aquele e aquela pecinha de plástico para substituir o eixo longo né que eu vou mostrar daqui a pouco e o carretil terminou ficando carretil extremamente leve eu consigo sentir só de colocar ele na mão que o carretil é um carretil extremamente leve né deixa eu ver quanto é que ele pesa e ligar aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa ela zerar tá zerado eu não vou nem tarar já que ela tá zerada deixa eu colocar o carretil aqui ver se ele fica é o grande problema desse meio de carretil é isso aqui deixa eu ver aqui e ele pesa é porque ele tem que tem que ficar mais no centro para pesar direito deixa eu ver aqui se eu consigo tá difícil minha nossa senhora deixa eu ver aqui rapaz deixa eu ver aqui tá perreio para pesar um carretil minha nossa senhora quando eu tirar o dedo eu vou colocar e vou tirar o dedo 8.28 gramas né ele é mais leve do que o carretil da Okuma Hakai 8.28 gramas isso deve remessar que é uma beleza né tá aqui o rolamento eixo curto né diferente da Okuma Hakai que o carretil é de eixo longo só para lembrar com rolamento de o eixo longo e oco com duas esferas rolamento duas esferas de rolamento na ponta né é Vitor quais as demais customizações que a a Dintecco fez na carretilha bem vamos continuar aqui externamente não tem isso que falar diferença no padrão de cor essa carretilha tem três duas versões uma vermelha e essa azul né a vermelha ela tem uma capacidade de linha mais elevada ela vem com o carretil fundo mais fundo da naquele estilo dos três da Okuma Hakai né aí ela é vermelha essa daqui como é Power Finesse ela é azul né o botão de gatilho é o mesmo da Okuma Hakai só tem uma diferença de textura mas fora isso aí não tem muito o que falar não ela foi um pouco mais de R$100 mais barata do que a do que a Okuma Hakai olha só olha aqui gente o sisteminha não sei se vocês estão conseguindo ver aqui ó isso aqui é um substituto do eixo longo do carretil toda a carretilha Free Floater você tem isso aqui que entra no rolamento do caps né tá aqui vou falar em rolamento do caps e consequentemente rolamento do pinhão é a quantidade de rolamento dela é basicamente a mesma do Okuma Hakai sendo que ela também tem um apoio de rolamento aqui embaixo na base do pinhão e em cima é uma bucha que não afeta em nada o funcionamento da carretilha né você vê também que da mesma maneira que a Okuma Hakai o sem fim dela é escondido você não vê o sem fim ó você não vê ele aqui achei esse desenho muito massa sabe o caps não é ponto a ponto eu disse no da Okuma Hakai que o caps é ponto a ponto mas ele não é não faz o barulhinho de clique para mim é irrelevante deixa eu ver o que é que eu posso falar mais dela né gatilho igual e uma observação né a Okuma Hakai ela é uma carretilha generalista eu não chamaria Okuma Hakai de uma carretilha BFS pura ela é uma carretilha generalista que consegue fazer muito bem BFS porém a Okuma Hakai tem um drag de 9 kg para uma pescaria BFS é muito muito mesmo isso aí é drag de carretilha pesada já a carretilha aqui da Dream Tackle Design ela tem um drag de 5 kg né esse sim é um drag padrão né mais próximo do que se verifica em carretilhas BFS né que oscilam entre 3 e 5 kg é bom que ela tem um drag de 5 kg e que ele entrega esse drag de maneira honesta né estrela ponto a ponto porque drag de 5 kg garante que ela não vai entregar a linha no trabalho de isca né como a desgraçada da minha curada BFS fazia né eu travava a carretilha e na hora de trabalhar jerk bait stick uma isca de meia água que dava mais resistência e o toque de ponta de vara mais forte a carretilha soltava a linha né por isso que eu me livrei da minha Okuma Hakai Okuma Hakai não perdão da minha curada BFS né a carretilha que apesar de ser uma grande arremessadora me fez muita raiva né mas basicamente pessoal é isso aí o corpo também é de magnésio né corpinho de magnésio ideal que se use em água salgada água doce perdão se usar em água salgada e salobra tem que ter mais cuidado embora a pintura dela seja reflexiva né deixa eu ver aqui as etiquetas dela se tem alguma coisa que eu tenho que olhar Dream Tackle Design não ao contrário da Okuma Hakai eu tô vendo aqui ou será que eu não vi na Okuma Hakai ela tem porta de drenagem gente olha que interessante não tem porta de drenagem na Okuma Hakai né não tem porta de drenagem e ela tem aqui a portinha de drenagem bem clara que eu vou usar até aqui portinha de drenagem né nenhuma das duas tem porta de lubrificação rápida e basicamente é isso aí pessoal o Dream Tackle Design DTD-101 é uma Okuma Hakai trabalhada para Power Finesse né relação de recolhimento elevado para você conseguir cobrir área com o mínimo de tempo possível maior capacidade de linha um carretel finese mas não é um carretel absurdamente raso muito pelo contrário né ele tem eixo curto se vai arremessar mais ou menos do que a Okuma Hakai só usando em campo para saber e é isso aí né provavelmente eu sou o único no Brasil que tenho essa carretilha né ela é única no país eu comprei para me despedir do Aliexpress agora antes de que entrasse o remessa legal né gente já que eu não falei do Nobe diferente da da Okuma Hakai o formato do Nobe é aquele Nobe mais achatado porém da mesma maneira que o Okuma Hakai que tá aqui na minha frente o Nobe é de Eva de alta densidade eu prefiro esse Nobe do que esse aqui eu prefiro esse daqui da DTD da Azulzinha eu acho mais confortável que eu tô mais acostumado por causa das carretilhas da Daiwa né outra observação percebi agora nossa senhora fui falando que era Okuma Hakai e as pessoas estão aparecendo uma nivelinha de carbono né Alkuma Hakai e alumínio né eu prefiro uma nivela de carbono é uma maneira de você economizar peso né e não tirar muita qualidade do material porque eu considero esse carbono melhor do que o que o alumínio né por causa na questão no quesito de redução de peso beleza pessoal e basicamente é isso aí que eu tenho que falar só vou dar mais um detalhe aqui que eu me lembrei e eu encerro o review quem encomendou essa versão customizada para DreamTackle Design da Okuma Hakai é um fabricante de chumbos de tungstênio né o chumbo ele é um material que se acumula no ambiente e ele é tóxico o tungstênio como como você usando ele como chumbada ele tem mais densidade ou seja no mesmo volume o tungstênio é mais pesado do que o chumbo né aí ele é usado em montagens premium eu tenho alguns chumbos de tungstênio que era para usar na pesca de traíra mas eu terminei nem usando aí essa Naco pesca ou Naco Fishing que não tem nada a ver com a Naco pesca Brasil né a Naco Fishing gente pediu essa versão customizada da Okuma Hakai e começou a vender na loja dela Naco Fishing Japão e começou a vender no Amazon né essa minha aqui eu comprei de um amado Aliexpress beleza pessoal qualquer dúvida em relação a essa carretilha é só me falar que eu sabendo eu respondo beleza fique na paz e vai ter feedback primeiro feedback da Okuma Hakai e depois o feedback dela beleza tchau tchau até a próxima